Um certo dia À beira-mar Apareceu Um jovem galileu Ninguém podia Imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples De conversar Tocava o coração De quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem Empregador Que tinha Tanto amor Naquelas praias Naquele mar Naquele rio E em casa de Ezaquiel Naquela estrada Naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo Que tinha Tanto amor Em plena rua E ao coração Voltar a ser Criança E seu nome E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem Empregador Que tinha Tanto amor Um certo dia Ao tribunal Alguém levou O jovem galileu O jovem galileu Ninguém sabia Qual foi o mal E o crime Que ele fez Quais foram Seus pecados Seu jeito honesto De denunciar Mexeu na posição De alguns privilegiados E mataram A Jesus de Nazaré E no meio De ladrões Puseram Sua cruz Mas o mundo Ainda tem medo De Jesus Que tinha Tanto amor Vitorioso Ressuscitou Após três dias A vida Ele voltou Ressuscitado Não morre mais Está junto do Pai Pois ele é o filho eterno Mas ele vive Em cada lar E onde se encontrar Um coração fraterno Proclamamos Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Deus Conosco está Ele é o Cristo É a razão Da nossa fé E um dia Voltará Amém 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 A CIDADE NO BRASIL